Bom dia, minha gente. Bom dia para o brasileiro. O senhor está no braço. A gente já tem aí o nosso top de decisão. Eu quero agradecer a vocês. A gente não sei se casar agora que vocês ganhavam. Bom dia, minha gente. Bom dia, povo brasileiro. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham um bom dia. Cheio de paz e saúde. Tendo esse pequeno vidinho aqui, galera. Agradecer aos inscritos do canal. Canal Raiz do Sertão. Obrigado a todos vocês por ter dado essa força. Por estar dando essa força. A gente já tem aí... Menos de 60 dias de canal. Dois meses de canal. Graças a Deus. A gente está batendo uma meta que a gente não esperava. Vocês são massa. Vocês são top. Vocês são testado e aprovado. Obrigado a todos vocês. Eu agradeço de coração. Em nome da minha esposa. E em meu nome. O canal é dos dois. O canal é compatível. O canal chama... Casal Raiz do Sertão 2. A gente iniciou esse casal aí. Esse canal aí. Há pouco tempo. E... Graças a Deus. Está dando tudo certo. Tá? A gente só tem a agradecer. A cada um de vocês. Que acompanha a gente aí. Aos inscritos do canal. Quero deixar aqui... Meu grande abraço. Minha... Minha grande... Satisfação. Minha honra. Grande honra de ter vocês como inscritos do canal. Agradecer de coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pedir a vocês. Que não são inscritos também aí. Aqueles que não são inscritos. Que se inscrevam. Dá essa força aí pra gente. Se inscreve aí. Deixe seu like. Seus comentários. Vai ser de muita importância pra gente. Tá? Mandar um salve aqui especial também. Em agradecimento à parceria. A minha amiga Erlange Araújo. Do canal... Dicas e aventuras. O cara... É parceiraço aí. Tá dando aquela maior força pra gente aí. Obrigado, minha amiga Erlange. Galera, se inscreve aí no canal do meu amigo Erlange Araújo. O canal dele se chama Dicas e Aventuras. Se inscreve lá. Deixa o like também pra ajudar o... O nosso amigo. Beleza? Obrigado, minha amiga Erlange. Deixar também aqui um salve. Meu amigo Damião Marques. No canal... FVM. Faça você mesmo. Se inscreve lá também, galera. No canal do... Do meu amigo. FVM. Faça você mesmo. Do meu amigo Damião Marques. Obrigado, parceiro. Por estar dando aquela força também aí. Comentando aí os nossos vídeos. E deixando o like aí. Dando aquela força. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço também aqui pro meu amigo... Ronaldo Adriano. Que foi indicado aí pelo meu amigo... Erlange Araújo. Se inscreve aí no canal do Caboclo. Ronaldo Adriano, filho do Ceará. Ajude o Caboclo aí. Ele merece. Grande amigo. Ronaldo Adriano. Obrigado, meu amigo. Por tudo. Por a força. A viu também o meu amigo. Se inscreve no canal dele. Dá aquela força pra ele que ele merece. Beleza? Mandar um salve especial também aqui pro meu amigo... Alain dos Pios. A quem eu tive a honra de comprar uns artesanatos aí. Testado e aprovado. Se inscreve aí também. No canal do meu amigo. O canal dele é... A Origem dos Pios. Beleza? Se inscreve aí. Dá aquela força também pro meu amigo aí. Obrigado pela força, cara. Assiste os... Seus vídeos. Não perca um... Suas lives no domingo aí. Show de bola. Obrigado, meu amigo. Se não for inscrito no nosso canal aí. Se inscreve aí. Dá aquela força também, tá? Valeu. Tamo junto. Um abraço, meu amigo. Mandar um salve especial também aqui pro meu amigo... Israel Dantas. E o seu canal aí também. Se inscreve no canal aí. Israel Dantas. E... Vai dar tudo certo. Beleza? Ajuda aí o caboclo. Caboclo também é merecedor. Tamo junto e me furado. Um salve especial aqui pra todos os inscritos do canal. Beleza? Pedir pra vocês aí... Comentem. Deixa o seu like aí. O joinha que é de muita importância pra gente, tá? E a quem não for inscrito. Se inscreve aí. Comente. Deixe seu like. E... Muito obrigado a todos vocês. Beleza? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo aqui na luta. Né? Amanhã tem um dia aqui já trabalhando na luta aqui. Enchendo cocheira pra dar... Pra... O gado bebê. Olha. As cocheiras aí. Tudo cheirinha. Acabei de encher agora. O gado daqui a pouco tá chegando pra beber. E... Vai dar tudo certo. Beleza? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E... Em nome da minha esposa. Em meu nome. Planal é compatível. Planal é casal raiz do sertão. Dois. A gente agradece de coração. A todos os parceiros. A todos os inscritos. Que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia. Fique com Deus. Tudo de bom. Que Deus abençoe a todos. E é isso aí. Tchau, tchau. Fique com Deus. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Valeu. É nóis.